Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para você. E olha a informação, já tem tudo acertado. Rueda confirma ao vivo o negócio dos sonhos para a torcida do Santos. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos que empatou ontem em 0x0 com o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o Santos havia vencido o Bahia por 3x0 pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellman destacou que o rival conseguiu neutralizar a equipe, impondo dificuldade que acabou resultando em uma atuação apagada e sem gols. E diante do desempenho que vem apresentando no campo, tirando essa partida, as outras duas partidas foram boas apresentações, mas tem a necessidade de busca de reforços no mercado. Um dos investimentos que a gestão pretende fazer nessa próxima janela é a compra de Soteldo em definitivo. O jogador chegou à equipe paulista através de empréstimo, junto ao Tigres do México, que encerra dia 3 de julho. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, o Peixe pretende exercer a opção de compra de 20 milhões parcelados, 20 milhões de reais. Mas o presidente Andrés Rueda entende que, mesmo com o prazo apertado, não há pressa no acordo. Palavras do presidente do Santos. Brincou o mandatário do Santos através de entrevista ao portal UOL Esportes. A torcida fica dividida nas redes sociais. Léo colocou no Twitter. Com essa mesma grana, garanto que dá para trazer um jogador tão diferenciado tecnicamente, só que mais confiável fisicamente e comprometido. Ao qual outro usuário, Evanildo Costa, respondeu. Foi a primeira temporada de instabilidade física do Soteldo, com o preço dele. Cite aí alguns jogadores que o Santos traria com o poder de decisão, fora a ambientação ao clube. A verdade é que Soteldo foi descoberto no Santos antes de vir para Santos. Ninguém sabia dele. E ele tem qualidade técnica e tem velocidade também o baixinho. Soteldo, que brilhou nos anos de 2019 e 2020, quando optou por deixar o Santos, o venezuelano passou por dois clubes, o Toronto FC e o Tigres do México. Não foi bem em nenhum dos dois times. Aliás, o baixinho não se adaptou nos dois clubes, quis sair e decidiu que era o momento de retornar ao peixe. Ele ainda tem vínculo com os mexicanos e está emprestado ao Santos até o mês de julho. Portanto, temos ainda maio, final de maio, junho e julho para decidir o que fazer, se renova, se compra ou se deixa seguir o seu caminho. Soteldo recebe cerca de 450 mil atualmente para comprá-lo junto ao Tigres do México. Conforme falei antes, será necessário pagar algo em torno de 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, que, conforme o presidente Andrés Rueda, cabe no bolso do Santos em entrevista dada ao All Sports. Apesar do Alvinegro Praiano ainda não ter oficializado a compra, Soteldo já tomou uma posição sobre seu futuro e todos no Peixão já sabem, ele quer continuar no Santos. Soteldo se sente feliz na Vila Belmiro, está bem adaptado na cidade e também acredito que vai se recuperar dessas chatas lesões que teve ultimamente para deslanchar de vez com a camisa Santista. E o presidente Andrés Rueda sabe da decisão do jogador e, já está confirmado, vai comprar o atacante. O primeiro, e que está barato, não se acha um jogador minimamente confiável para a posição por apenas 20 milhões de reais. A segunda é que Soteldo tem talento e pode voltar a jogar muita bola com a camisa Santista. Torcida também gosta muito do venezuelano e qualquer clube brasileiro gostaria de contratá-lo. E você, torcedor do Santos, o que você acha? O Santos realmente deve contratar o jogador ou você acha que tem opções melhores para o clube com esse dinheiro para investir? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.